Para hoje no canal esse lindo conjunto bem legal com uma rodada de dois consoles de combate com estampa fixa e brusas a escolha para os maninhos que não tem esse tipo de brusas desbloqueado tipo on-lock ao completo eu faço esse trabalho em conta também, além disso conta pronta para vendas completa 100% full só chamar no meu instagram que deixei na descrição desse vídeo que por lá informa os valores e também passo o meu contato para aqueles que fecham o trabalho, além das OPA tem pacote para tudo então para isso eu vou estar mostrando para os maninhos que podem fazer gratuitamente aqui no canal e uma forma de poder estar ajudando em forma de trabalho aqueles que precisar de um serviço de dois consoles, tudo em primeira mão então vamos estar começando em bermudas e vamos estar vindo nessa que eu vou estar mostrando para vocês com uma rodada esse lindo conjunto básico para sua coleção vai estar vindo aonde fica a samba canções corações 30 e 4 vocês vai estar deixando por ela em seguida vai estar vindo em tênis de skate e vai estar comprando o tênis de skate vermelho número 13 para combinar com o nosso conjunto então vamos estar fazendo a mesma textura dele também e para aqueles que têm esse tipo de brusas mas aqueles que não têm e querem um trabalho é só estar chamando eu no instagram que eu faço também adiciono tudo isso como um pacote de onlook ao completo mantendo os seus veículos pessoais e tudo o que vocês têm então para isso eu tenho essa camiseta eu vou estar usando ela para fazer o meu conjunto mas pode ser a escolha de vocês também a brusa e agora vou estar deixando sem óculos desse jeito vou estar vindo nessas opções aqui aonde fica essas luvas e vou estar deixando por essa preta a luva de lã preta 50 e 8 e agora eu vou estar salvando esse conjunto de console 1 mostrando os passos do netcult completo estou usando versão paga para vocês conseguirem estar concluindo com sucesso salve de console 1 essa primeira roupa assim porque depois disso vamos estar montando a roupa do console 2 também e para o console 2 eu vou estar mostrando a calça Jean que vamos comprar e isso para pegar qualquer calça que guardarmos no espaço 20 então no C2 vocês vão estar vindo em Jean e vão estar descendo até a número 40 e 3 corte reto desgastada preta em seguida vocês vão estar vindo em colete utilitário e de baixo para cima vocês vão estar buscando o número 40 e 5 o colete de placa salmão vai comprar por ele essa roupa para o console 2 vamos estar vindo aqui diretamente na atendente para a gente poder estar salvando essa roupa também nesse espaço vazio eu vou estar nomeando com o nome de console 2 vai estar salvando assim também tanto que os maninhos que tem dois consoles no mesmo ambiente ou com a ajuda daquele seu amigo para fazer os procedimentos por ligação olha a ordem que estou deixando também agora falta a gente colocar no espaço 20 a calça que vocês escolher e também a manga longa então como eu quero fazer com essas calças aqui que eu vou estar mostrando para vocês também essas calças de equipe vocês podem estar escolhendo eu quero essa combate preta em seguida agora vamos estar vindo nessas outras opções que eu vou estar mostrando aqui primeiro para dar tudo certo eu vou estar mostrando o tipo de categoria de brusa que vocês vão colocar isso para vocês poderem estar salvando no espaço 20 para poder estar pegando a calça e a manga também primeiro vocês vêm em coletes compre qualquer um aleatório e venha em camisetas com colete pode ser essa preta pode ser qualquer uma dessas cores eu vou querer essa branca mas fica a opção de vocês também e assim que vocês comprou por ela a roupa do espaço 20 já está pronto também o que vai estar pegando é a calça e a manga longa somente salvou pode salvar de novo o traje 19 mesmo esse conjunto básico bem legal vai colocar na roupa do console 1 e agora para o console 1 vou estar mostrando o paraquedas que vocês vão colocar cada paraquedas tem uma função diferente e o amigo já tem que estar no modo história no console 2 ativo o paraquedas padrão e espera esse círculo carregar agora sim ativo o netcut fui na alavanquinha estou usando versão paga aqueles que ser do xbox ativa no verde e aqueles que ser no ps4 ativa nesse azul ativei agora pede para o amigo logar do modo história o amigo chegando na sessão ele coloca na roupa do console 2 e ativo o paraquedas e ele fez o círculo ele já pode te avisar ele me avisou que no caso é eu mesmo console 1 clica na roupa espera o círculo carregar desabilito o netcut e voltando do modo história vai vir assim aí vocês agora vai estar entrando dentro do serviço de Lamar ou se não esse top fun deixando essa configuração também restrista mais coletáveis e roupas posse do jogador é um serviço que quando saímos muita vez recebe aquela mensagem que saiu do serviço agora se vocês tiver a missão de Lamar ela é boa que vocês podem estar indo até a loja de arma lá dentro salvando o conjunto e pedindo para o amigo fracassar a missão para o jogo entender que vocês não saiu do serviço então vou estar passando a seta no espaço 20 e volta vai estar acontecendo isso para vocês também pegando a manga longa e pegando a calça de combate que vocês escolheram e já vai bugar o sapatinho junto que eu vou estar mostrando agora esse conjunto que vocês fazem apenas uma rodada de dois consoles com essas dicas legais para aqueles que gostam de conjuntos assim e a brusa como eu disse no início vocês podem estar escolhendo de opção também e vou estar mostrando como fazer para aparecer a estampa caso ela sumiu aqui no caso ela sumiu aí para aparecer só você apertar uma seta no balcão e sair e pronto já está aqui a estampa da brusa também e agora vocês podem estar salvando o conjunto aqueles que tem o serviço do Oscar que tem aquela mochilinha preta vai combinar muito com o conjunto aqueles que também queira acrescentar um cachecol vai ficar bem legal também eu fiz esse acabamento básico colocando esse respirador preto e colocando também esse capacete vermelho é uma conta que está à venda que tem muita roupa legal todas essas que eu subi recentemente todos os tron e na mulher beisebols com luva de lã com tudo comprado no jogo aqueles que interessar só me chamar no Instagram também um forte abraço do Manenó que fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui e até o próximo vídeo o próximo vídeo é o próximo vídeo e até o próximo vídeo foi Obrigado.